Ministro Pazuello mente descaradamente e, aliás, na minha avaliação, deveria ter sido preso em flagrante na CPI. Isso porque eu obtive um requerimento de informações que prova, prova com as palavras e com a assinatura do próprio ministro Pazuello que ele mentiu descaradamente na CPI em relação à compra de vacinas. Mentiu para tentar evitar de ser preso pela não compra de vacinas, por ignorar ofertas, principalmente da Pfizer. Eu apresento a prova do crime, aliás, o STF permitiu que o ministro Pazuello se mantivesse em silêncio. Direito de ficar calado é um direito, aliás, garantido a qualquer réu. Não é a todo mundo, viu? Não é a todo mundo. Testemunha, testemunha em regra não tem esse mesmo direito de ficar calado. Por quê? Porque o que a nossa Constituição protege é o seu direito de não produzir provas contra si próprio. Então você tem o direito de não se incriminar. Você tem o direito de, se o sujeito perguntou, você cometeu o crime e não cometeu, você tem o direito de ficar quieto. Porque você cometeu o crime e aí, meu irmão, mas você não tem, você não precisa ser obrigado a falar que você cometeu. Você pode esperar o processo provar que você cometeu e precisa ser condenado. Você não é, é isso comum, né? Ter esses dispositivos constitucionais e democracias ao redor do mundo. É do sujeito não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Agora, ele é obrigado a falar a verdade. Aí você fala, pô, mas todo mundo não é obrigado a falar a verdade? Não. O réu, o réu tem o direito de mentir. Sério? O réu tem o direito? Sim. Diferente dos Estados Unidos, que nós temos o crime de perjúrio, que é quando o réu, nos Estados Unidos, você tem, acho que é a quinta emenda, que permite você o direito de ficar calado, de não produzir provas contra si mesmo, igual aqui no Brasil. Mas você, diferente do Brasil, não tem o direito de mentir. Se você fala, você precisa falar a verdade. Somente a verdade, então nada mais que a verdade. Aqui não. Aqui, a testemunha é obrigada a falar a verdade. O réu, não. O réu pode mentir. E se ele for pego na mentira, não tem consequência nenhuma. A decisão do Supremo, ela permitiu que o Pazuello testemunhasse, tivesse o direito, como testemunha, de ficar calado, mas não tivesse o direito de mentir. E testemunha mentir é crime de falso testemunho. Não é o perjúrio, que é quando o réu, né, mente, que é um crime que não existe no Brasil, mas é o de falso testemunho. Daí já é um crime pra ele já sair de lá preso em flagrante. E eu vou falar sobre este crime e apresentar a prova pra vocês, o requerimento de informação que eu fiz ao Ministério da Saúde logo depois que você aplicar a ema da cloroquina em cima da ivermectina e da azitromicina no botão e se inscrever no canal. Depois que você bater com aquela vitamina D cheia de ozônio retal no sininho pra você receber as notificações do canal. Muito bem. Pazuello disse o seguinte no seu depoimento à CPI. Ele disse, respondendo ao senador Randolfo Rodrigues, que ele não comprou vacina. Tô com o depoimento dele aqui. Não comprou vacina porque a legislação brasileira não permitia. Não permitia que houvesse a contratação da vacina sem que houvesse a vacina em território nacional. A autorização de registro pra ser incluída no SUS. O senhor nunca recebeu nenhum documento do Instituto Butantan sobre isso? Sobre? Oferta de vacina? Olha só, nós já tínhamos feito o acordo de compra com o Butantan. Então porque demorou dois meses pra ser comprada? Porque não havia medida provisória que permitisse comprar a vacina do Butantan. Ela foi editada... Tem três cartas aqui do Butantan. Uma carta de 30 de julho... Eu vou aguardar pra responder o senhor. Uma outra carta de 18 de agosto e uma outra de 7 de outubro. O senhor respondeu alguma dessas cartas? Eu posso responder agora? Pode. Então, muito bem. Nós fizemos a carta de intenção para o Butantan no dia 17 de outubro, se eu não me engano. Que é a carta que vale. A próxima medida depois da carta é o contrato. E o contrato só foi possível com a medida provisória que foi sancionada e foi publicada ou foi mandada pro Congresso. Deixa eu solitualizar. No dia 6 de janeiro. Deixa eu concorrendo a resposta. Não manda solitualizar. O contrato foi assinado dia 7 de janeiro, depois de anunciado pelo governador Doria. Três meses depois disso. E a intenção de compra... Aqui, onde o senhor está, esteve aqui na semana passada, o diretor-presidente da Avisa. Ele falou claramente aqui que compra não é a mesma coisa de autorização de uso. O presidente da Avisa está mentindo? Eu vou repetir pro senhor. A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada e colocada e incluída no SUS. Eu estou falando da Coronavac. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro pra ser incluída no SUS. Pra poder ser comprada. O que foi diferente com a AstraZeneca? A outra foi uma encomenda tecnológica. É diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. Nós não fizemos encomenda tecnológica com o Butantan pela simples razão de que o Butantan já dominava a tecnologia. Não podia ser o instrumento de encomenda tecnológica. Tinha que ser compra. Mas qual a dificuldade de fazer encomenda tecnológica com o maior instituto de produção de informação do país? Pela simples razão que o maior instituto já dominava a tecnologia. Não podia encomendar mesmo a tecnologia. Porque só demorou três meses pra isso. Pra quê? Pra comprar. Porque só podia comprar com a medida provisória, que foi editada no dia 4 de janeiro. Agora, o que o Pazuello mente, o que o Pazuello esconde, assim como outros representantes do governo que já foram à CPI e também contaram a mesma mentira, é de que essa autorização legislativa dependeria do Congresso Nacional. Isso é mentira. E por que isso é mentira? É como assim? Quem se depende de lei não depende do Congresso? Não. Vocês sabiam que o Brasil, que no Brasil, o sujeito que mais tem poder legislativo, o sujeito que mais tem poder de apresentar projetos de lei, apresentar PECs, trancar a pauta do Congresso Nacional e fazer com que projetos de lei sem ter sido aprovados pelo Congresso Nacional entrem em vigor imediatamente, o sujeito que tem mais poder pra propor projetos de lei e PECs no Brasil, no sistema brasileiro, é o legislativo? Não. É o deputado? Não. É o senador? Não. É o presidente da Câmara? Não. É o presidente do Senado? Não. É o presidente do Congresso Nacional? Não. Não. É o presidente da República. O presidente da República, além de poder legislar sobre tudo aquilo que o deputado e que o senador pode, o presidente da República pode mandar PEC, como qualquer deputado, e com a vantagem de que ele não precisa coletar assinatura, como deputado. Eu preciso apresentar uma PEC, eu preciso coletar 171 assinaturas. O Bolsonaro apresentar uma PEC, basta dele. O Bolsonaro tem o poder de mandar projeto em regime de urgência pro Congresso Nacional, ou seja, pra aprovar rapidinho, direto em plenário, eu, se eu quiser aprovar um projeto, ou eu espero a passar em seis comissões na Câmara no Senado somadas, ou eu coleto assinatura de líderes partidários pra aprovar um requerimento de urgência do projeto no plenário, pra depois aprovar o projeto em plenário, depois aprovar no Senado e depois ser sancionado pelo Presidente da República. O Presidente da República não, ele pode mandar com a urgência constitucional assinada por ele. Olha, eu mandei o projeto e esse projeto é urgente. Ponto, acabou. O Congresso Nacional decida. Mais do que isso, o Presidente da República no Brasil tem o poder de editar, medir, porque pra mim é um poder absurdo que deveria ser limitado, é uma das, nós somos uma das poucas democracias que ainda mantém um poder tão absurdo, uma influência tão absurda do executivo no legislativo, que é a chamada medida provisória. Medida provisória é uma lei que não foi aprovada, mas que gera efeitos imediatamente quando o Presidente assina e publica. E o que, a desculpa que o Pazuello dá e a desculpa que o governo Bolsonaro dá é que eles não compraram vacina porque não tinha autorização da Anvisa, porque daí não tendo autorização da Anvisa, não tendo a vacina em território nacional, não teria autorização pra eles adquirirem, que a lei não permitiria. É verdade, a lei brasileira não permitiria. O que o meu requerimento de informações mostra, eu vou pedir pro editor colocar aí meu requerimento de informação com a resposta oficial assinada pelo Ministério da Saúde. O que o meu requerimento de informação mostra é que o próprio governo concedeu-se autorização legislativa pra comprar vacina via medida provisória. Sabe o que isso significa? Isso significa que o próprio governo admite que em qualquer momento de 2020, o Presidente da República poderia ter assinado uma medida provisória autorizando a compra de vacina, mudando a lei. A lei proibia? Proibia. O Presidente da República podia mudar via praticamente um decreto, uma canetada, uma medida provisória. Em 2020, quando ele quisesse. Agora eu pergunto pra vocês, vai falar, mas a medida provisória é assim, vale e tal, é provisória por alguma razão, né Kim? Não é temporariamente? Temporariamente, claro. Mas a partir do momento que o sujeito assinou já tá gerando efeitos. Ele já poderia adquirir a vacina depois de assinar sem esperar a aprovação do Congresso Nacional. Medida provisória ainda tem o poder do que a gente chama de trancar a pauta. Trancar a pauta é o seguinte, enquanto o Congresso Nacional não analisa a medida provisória, por que a gente vive votando medida provisória? Enquanto o Congresso Nacional não analisa a medida provisória, ele não pode analisar mais nada. A pauta fica trancada. Se o Presidente da República manda uma medida provisória, o Congresso Nacional não decide sobre essa medida provisória, o Congresso Nacional, enquanto aquela medida provisória ainda tá valendo, acho que é 180 dias o prazo, não pode decidir mais nada no plenário, nas comissões pode, no plenário da Câmara. Então ele tem um poder em cima do... Vive-se fazendo de vítima, mas além de ter uma maioria absurda dentro do Congresso Nacional, pra provar o que ele bem entender, ele também tem um instrumento legislativo poderosíssimo da medida provisória, que é filha do decreto-lei da ditadura militar. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os atos institucionais, os decretos, os decretos-leis. Leis não aprovadas pelo Congresso Nacional. A diferença da medida provisória é que é provisória, né? Quando não é votado pelo Congresso Nacional no prazo, acontece um negócio que a gente chama de caducar, né? Que é como se... Quando você fica velho, você vai esquecendo as coisas, como eu já tô ficando, tô dando umas pausas no raciocínio e tal, ficando meio travado. A medida provisória caduca, né? Você simplesmente não tá valendo mais. Por quê? Porque passou o prazo. Se o Congresso não analisa, senta em cima da medida provisória, ela não é analisada, acabou o efeito dela. Não gera mais efeitos. Mas o meu ponto nesse vídeo é o seguinte. O governo poderia ter editado medida provisória a qualquer tempo e comprado a vacina a qualquer tempo. O governo poderia ter, em janeiro de 2020, antes de decretação de pandemia, ter mandado uma medida provisória pra mudar a lei e ter adquirido vacina com base nessa nova lei, da medida provisória. Poderia ter negociado com a Pfizer, poderia ter adquirido a vacina da Pfizer, poderia ter da Johnson & Johnson também. A justificativa que o próprio governo deu é de que não tinha lei. Depois, no meu requerimento de informação, o próprio governo admite, olha, passou a ter lei quando a gente fez. Eles poderiam ter feito em qualquer momento. Essa gente precisa ir para a cadeia, pro Chilindró. É gente criminosa que produz prova contra si mesmo. ainda, até tem um requerimento de informação. Assim, eu não vou ficar insistindo e me aprofundando nisso, porque eu vou ficando me indignando, eu vou ficando mal. E eu já sei que se o sujeito já pedir pro editor colocar, eu não te dei nem o trabalho de você ir, não sair da Câmara, pesquisar, puta saco, né? Imagina se eu tivesse que ir no portal da Câmara, puxar o requerimento de informação que eu fiz, achar a página, o parágrafo exato do requerimento de informação em que o Ministério da Saúde admite que fez a compra por medida provisória. Já te poupei esse trabalho, já cortei aqui na tela, deixei mastigadinho pra você. E é pra você, eu tô falando agora especificamente com nossos queridos bois. Mas se você se importasse em ler alguma coisa, aí você não era boi, né? Aí você não era gado, porque o gado é aquele que segue a manada. E se você não fosse gado, você não seguiria a manada, você leria, né? Se você não seguisse a manada, é porque você teria um senso crítico próprio, né? Como o pessoal que me acompanha aqui tem, né? No dia, eu tenho uma consciência tremenda, isso vocês podem ter certeza absoluta. Que no dia, no dia que eu deslizar, que eu fizer uma cagada, no outro dia eu tô acabado. No outro dia eu tô acabado porque eu não cultivo seita. Eu não tenho culto. Não tem gente que fala, ah, Vekim, vamos rezar, fazer jejum de 24 horas pelo Kim, nosso senhor. Não tem isso. É um sujeito que tá aqui criticamente, muitas vezes inclusive me enchendo o saco, me cobrando e etc, como deve cobrar. Que é um cara consciente. Por isso, por isso, que pelas minhas convicções pessoais, pelo que eu acredito, eu nem se eu quisesse, poderia sair das minhas convicções. Porque o meu público já não aceita isso. Isso sem falar, claro, meu público tudo bem. Vamos supor que apanhasse e tal. Apanhar faz parte. O problema seria a minha mãe. Aí, apanhar da minha mãe, aí ia ser realmente muito complicado. Mas esse tipo de vergonha na cara não é uma coisa que vocês bois conhecem. Então, não vou ficar me estressando por causa disso, não. Só vou dizer que o lugar de Pazuello e de Bolsonaro é na cadeia. E eles vão pra cadeia. Eu já falei pra anotar, pra escrever, eles vão sair do poder, eles vão pra cadeia. Bolsonaro, seja no impeachment, seja na eleição. Entregando a faixa, ele vai entregar a faixa presidencial com uma mão, já vai botar pra trás, assim, pra ir pro camburão. Mas, meu amigo, anote. 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 O tempo, o tempo é muito bom. O tempo, ele nos dá arrobas de peso, ele nos dá dores nas costas, ele nos dá insônia, ele nos dá estresse, cabelos brancos. Mas ele também nos dá a razão. O tempo, 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 o tempo